Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu consegui as injeções de anoxaparina pelo SUS A tão famosa Clexane, né? Todo mundo conhece como Clexane, mas Clexane é a marca E a medicação, na verdade, é essa daqui, anoxaparina sódica A que eu uso é de 40mg, uma por dia, mas tem pessoas que usam de 60mg Então você tem que ver com o seu médico, com o seu médico obstetra, qual você vai precisar usar, tá? Vamos começar do início? Pra quem não sabe, meu nome é Fernanda Santos, tô gravidinha de 17 semanas Eu venho numa tentativa de engravidar há 4 anos e nesses 4 anos eu já tive 2 abortos Quando eu tive esses 2 abortos eu não sabia o que estava acontecendo Mas logo depois, pesquisando, eu descobri que eu tinha 2 tipos de trombofilia Uma delas é a proteína S e a outra é a polimorfismo do Paiun homozigoto 4G4G O normal é polimorfismo do Paiun homozigoto 5G5G Eu tenho uma alteração nos dois cromossomos A minha irmã, por exemplo, tem trombofilia também Mas a dela é 5G4G Ela tem alteração em um cromossomo só Eu tenho alteração em dois E aí no meu caso é mais fácil, digamos assim, de ter um trombo E aí você ter um aborto, tá? E aí por isso que eu estava tendo aborto de repetição Por conta disso, por conta dessa trombofilia, pra quem não sabe Explicando de uma forma assim muito leiga A trombofilia, ela faz o seu sangue coagular muito mais fácil Então sabe quando você machuca Que começa a sangrar e dali a pouco para de sangrar Porque o seu sangue coagulou Então, isso é normal quando você machuca Entretanto, quem tem trombofilia Isso pode acontecer mesmo sem você se machucar O seu sangue coagula ali dentro da veia Então, pode acontecer de ter uma veia entupida e tal, tal E na gestação, isso é muito perigoso Porque pode dar um trombo no cordão umbilical E parar de levar oxigênio Enfim, nutrientes pro seu bebê Outra coisa, também é perigoso dar trombose Então, se você der trombose na gestação, também Você pode ter um aborto Enfim, a trombofilia vai acarretar várias coisas Essa injeçãozinha aqui, de anoxia parina O que que ela faz? Ela faz o seu sangue de uma forma leiga Raliar Então, é menos perigoso de você dar uma trombose Entretanto, essa injeção aqui Ela é válida só por 24 horas A partir do momento que você aplica Ela é aplicada na barriga, tá? Pode ser na coxa também A agulha é bem pequenininha Então, não tem perigo de chegar no bebê, tá? E aí, como ela... Depois que você aplica, ela só é válida por 24 horas Você tem que tomar uma injeção por dia, tá? No meu caso, é uma por dia A minha injeção é de 40mg Foi o que a minha obstetra e a minha hematologista me recomendou Então, é uma por dia Há pessoas que a trombofilia... Às vezes, tem várias trombofilias Ou é uma trombofilia muito mais perigosa E aí, acaba tomando de 60mg Outras pessoas têm que tomar de 12 em 12 horas No meu caso, é uma a cada 24 horas Então, entendido pra que serve essa injeção Vocês já entenderam que isso é muito importante, né? Eu preciso tomar uma por dia Entretanto, essa injeção, gente Ela é muito cara Se for pra gente poder comprar essa injeção Ela custa... Se for a Kleksane Ela custa numa média de 70 a 80 reais E é uma por dia Então, você gasta aí mais de 2 mil reais por mês Só pra você manter esse tratamento E aí, por conta disso O SUS dá essas injeções Pras pessoas que o SUS acha que mais precisa O certo teria que ser pra todas as pessoas sem trombofilia, né? Mas existem trombofilias que o SUS dá essa injeção Outras trombofilias que não E também vai depender um pouco do seu histórico Se você já teve abortos antes É mais fácil de você conseguir Do que se é a sua primeira gestação Você sabe que tem trombofilia Mas você nunca teve nenhum aborto Pode ser que seja um pouco mais difícil E aí, a gente vai depender muito Da Secretaria de Saúde da sua cidade Porque eles que vão avaliar E também vai depender muito dos laudos Que o seu médico ou a sua médica obstetra Vai te entregar pra você levar lá pro SUS Lembrando que todos os documentos que você levar pro SUS Seja laudo, relatório, receita Uma folhinha aqui que o SUS dá pra poder preencher Tudo tem que ser assinado por um obstetra Não pode ser só ginecologista Lá no cadastro do médico tem que constar que é obstetra Inclusive no carimbo do médico É interessante que esteja também a palavra obstetra Se eu tiver só ginecologista no carimbo Isso pode prejudicar aí E fazer com que demore um pouco mais Pra você conseguir essas injeções Porque talvez você tenha que pedir o médico Pra poder fazer tudo de novo Entendido? Até aqui? Beleza Então Descobriu que tá grávida E que você precisa tomar as injeções Eu não recomendo que você Tipo assim Só espere o SUS te dar Gente, já vai comprando Porque se você não tomar, por exemplo Os meus abortos Antes Um foi com seis semanas E o outro com cinco semanas e meia Foi muito no início da gestação Então se você não começa a tomar injeção Logo que você descobre a sua gestação É perigoso você ter um aborto Então já começa a comprar E já começa a aplicar Eu tive que comprar dois meses de injeção Porque até eu conseguir organizar toda a documentação Foi muito difícil Porque eu não sabia nem por onde começar Por isso que eu quis fazer esse vídeo Pra vocês já saberem Já ir providenciando Se você é tentante E tem trombofilia Já começa a providenciar O que você pode Porque vai ficar muito mais fácil depois Pra na hora que você engravidar E aí você já vai estar bem direto No lugar e já fazer tudo certinho Tá? Descobriu a gestação? Já começa a aplicar As injeções Faça, gente, um exame de beta-HCG quantitativo Ou então uma ultrassom Que comprove a sua gestação Porque você precisa levar pro SUS Um documento comprovando a sua gestação Pode ser um beta-quantitativo Ou pode ser também uma ultrassom de imagem Com laudo lá Especificando que você está sem grávida Precisa disso É a primeira coisa Segunda coisa Você tem que levar os seus documentos pessoais Ah, Fê, onde você vai levar? Esqueci de falar, né? É na Secretaria de Saúde da sua cidade Eu moro em Marabá, no Pará Aqui chama CESPA Eu acho que é a Secretaria de Saúde do Pará Então procura saber Onde é a Secretaria de Saúde Não adianta ir só em postinho Você tem que ir lá na central mesmo Do SUS, da sua cidade A Secretaria de Saúde Que vai ter uma farmácia lá E lá nessa farmácia Eles vão te dar todas as informações E é lá que você vai conseguir pegar As suas injeções, tá? Então tem que levar Um documento que comprove Que você está grávida, um exame Tem que levar os seus documentos pessoais CPF, RG Tem que levar também comprovante de residência Deixa eu ver Se precisa de mais alguma coisa É isso Ah, e o seu cartão do SUS Tem que levar o cartão do SUS Cartão do SUS, gente Pra quem não... Se você não tem o papelzinho É só você baixar o aplicativo É... Eu acho que chama Meu Cartão SUS É algo assim Procura esse aplicativo Baixa ele Você vai colocar os seus documentos ali E você já consegue ele ali, tá? Aí depois é só você imprimir Pra você poder levar Então esses são os documentos Beleza? Documentos pessoais E documento que comprova Que você está grávida E aí começa a parte Que você vai precisar do seu médico Seu médico obstetra Lembra, tem que ser obstetra É... Lá no... No site do SUS, gente Tem uma parte Que tem todo esse papel aqui Lá na Secretaria de Saúde Eles imprimiram pra mim E me explicaram certinho O que eu precisava Mas eu procurei aqui na internet E eu achei Onde está Isso daqui Explicando toda a documentação O link Eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo Eu recomendo que você Abra o link Abra esse documento Imprima É... Lê tudo direitinho Lê tudo certinho Tudo que precisa Pra você levar Inclusive nesse próprio link Que está aqui Existem uns sublinks No documento Que vão ter Outros documentos Que você precisa Imprimir Ler Pra você saber Tudo direitinho O que você vai levar Tá? Mas eu vou estar Explicando aqui Mas seria interessante Você baixar lá Então olha Nesse documento aqui Fala já Quais trombofilias O SUS Vai dar Essas injeções Então dá uma lidinha Vê pra que que serve Essa anticoagulação E tal, tal E aqui embaixo Tem É... O SID Tá? É... O SID É o... Não sei o que que significa Mas enfim É o SID da doença Então tem o SID Aqui da trombofilia A da trombofilia Que você tem E tal, tal O seu médico Vai saber Qual o SID É Porque ele precisa Colocar isso No relatório Então aqui Tá tudo explicado O que que precisa levar E aí A gente começa Com a parte do seu médico Então Primeira coisa Tem que levar O laudo de solicitação Avaliação e atualização Enfim É esse laudo aqui Do SUS Isso aqui Você consegue Imprimir lá também Como eu disse No link Vai ter um sublink Tá vendo que aqui Tá grifado Aqui ó Tá vendo Tá grifado Você clica em cima Que já vai aparecer Pra você Isso daqui Você imprime Leva pro seu médico Aconselho Imprimir duas vias Isso daqui Porque não pode Ter rasura Se o médico Rasurar Vai ter que Preencher outro Então já leva Duas vias Pra ter certeza Que vai dar certo O seu médico Tem que preencher Isso daqui Com os seus dados Eu acho que aqui Pede também O dado do hospital Pede algum dado dele E ele vai Colocar aqui Uma análise Da sua trombofilia Por que que você Precisa tomar A enoxaparina E uma coisa importante É que o SUS Quando liberar Ele vai liberar Só seis meses De medicação Pra você Só tem espaço Aqui olha Pra seis Até o sexto mês Apenas Então quando você Tiver no último mês Pegando as suas injeções As suas caixas de injeção Eles liberam Três caixas por mês Que cada caixa Vem dez Você tem que Pedir o seu médico De novo os laudos E levar lá Pra eles renovarem Pra você conseguir Pegar o restante Da gestação Em alguns casos Você tem que tomar Essa injeção Até um mês Depois do parto Pra você não Dar trombose Depois do parto Tá Então enfim O seu médico Vai preencher isso daqui Lembrando que Tudo que o seu médico Preencher Tem que ter O número do CID Da doença Tá Tem que ter E aí ele vai Preencher aqui Lembrando Tem que ser obstetra O carimbo Tem que ter escrito obstetra No cadastro dele Ele tem que constar Como obstetra Preencheu isso Beleza Próxima coisa Que vai levar Prescrição De medicação Original Em duas vias Que que é isso A prescrição Da medicação É a receita Gente Sabe quando você Vai no médico E o médico Faz uma receita Pra você Do que você Precisa tomar O médico Vai fazer a receita Pra você Vai colocar O seu nome Os seus dados Vai colocar Qual medicação Você precisa No meu caso É Enoxaparina De 40mg Aplicar uma vez Ao dia Leva duas vias Tem que estar Com data Tem que ter O CID Também Tem que estar Carimbado E assinado Por um médico Obstetra Terceira coisa Tem que levar Um laudo médico Esse laudo médico Vai constar Os seus dados Então Seu nome Sua idade A sua história Quantos abortos Você teve Qual trombofilia Você tem Tem que estar escrito Que você precisa Tomar A enoxaparina A quantidade Quantas vezes ao dia Tem que ter escrito Tudo isso Por quanto tempo Também tem que estar A data provável Do parto Tudo nesse laudo Esse laudo Tem que estar Muito completo E também Tem que ter O CID Da doença Carimbo Do obstetra Assinatura do obstetra Tem que estar Datado Coloca a data Certinha Beleza Tudo você leva Duas vias Porque uma via Vai ficar com eles Lá no SUS E a outra via Vai ficar com você E aí A outra coisa Que você precisa levar É um relatório médico Gente Por que que precisa De um laudo E um relatório Eu não sei Porque no relatório Basicamente Vai colocar a mesma coisa Que está no laudo Toda a sua história Quantos abortos Os seus dados O que você precisa tomar Qual é a sua doença O CID Da doença Carimbo Assinatura do obstetra O CID Acho que eu já falei E tal Beleza Essa aqui É a parte do médico Aí Entra a parte Dos seus exames Além do exame Que comprova Que você tem Que você está grávida Você também Tem que levar Os exames Que comprovam Que você tem Essa trombofilia Tem que levar Gente Tem que levar Qual que é Qual foi o problema Disso pra mim Eles aceitam Os exames Os exames São válidos Só por 60 dias E o exame Que eu tinha Falando da minha trombofilia Já tinha mais de um ano E aí eu tive que refazer Por isso que no meu caso Demorou Porque eu tive que refazer Os exames Então por exemplo Ao invés De eu conseguir E levar Os exames Que eu já tinha Eu tive que refazer O meu plano de saúde Não cobria Todos os exames Eu sei que eu ainda Gastei uns 2 mil reais Pra poder refazer Os exames Mas compensa Porque pensa Que 2 mil reais É o que você gasta Em um mês De injeção Eu demorei Um pouco mais Pra conseguir Mas pelo menos Agora Estou com as injeções E não preciso Mais gastar Com isso Durante Até o final Da minha gestação Eu ainda vou ter que renovar Porque foi liberado Só pra 6 meses Mas enfim Já são 6 meses Sem ter que gastar 2 mil reais Por mês De injeção O que foi muito bom Então gente Se você está tentando engravidar Ou então você acabou De descobrir Que está grávida Olha o seu exame De trombofilia Se tem mais de 60 dias Corre e já refaz Porque lá no SUS Eles vão precisar disso Então levou Todos os seus exames Levou Os seus documentos pessoais O laudo O relatório A receita E esse papel aqui do SUS Leva isso E eles vão dar entrada Quando eles dão entrada Costuma demorar Até 30 dias No meu caso Gente, não demorou Eu levei a minha documentação A minha documentação Estava toda certinha Né? Dois meses depois Demorou um tempão Pra eu conseguir reunir tudo Mas quando eu consegui Estava tudo certinho E eu já saí de lá Com as 3 caixas De injeção E já com o papelzinho Pra eu buscar no outro mês Então eu peguei O primeiro mês Aí eles me deram esse papel Eu peguei em agosto Eles me deram esse papel Pra buscar em setembro Que aí foram essas Que eu peguei aqui E eu já tô com o papel Pra buscar agora Em outubro Que aí eu vou lá Em outubro agora Pra poder pegar Mais 3 caixas Importante dizer Sobre os exames Tudo nesse link aqui Vai estar escrito Existem alguns exames Específicos Que você precisa levar Então vai ter Essa documentação Aqui também Relação de exames Documentos para solicitação De medicamentos Vai ter nesse link Que eu mandei aqui Pra vocês Aqui na parte de baixo De exames Tem todos os exames Que você precisa levar Então se você ainda Não tem algum desses exames É interessante você Já fazer eles Ou então esperar Assim que descobrir o positivo Você faz E a outra Aliás Na verdade são todos os exames É porque esses aqui Eu já tinha E aí eu precisei Refazer só esses De baixo aqui E a creatinina sérica Gente Essa da creatinina sérica Se você não tiver Eles não te dão A injeção E é um exame Muito baratinho Acho que custa 20 reais Então vale a pena Você estar com ele Em dia Pra você Poder levar Então É isso gente É você levar os exames Seus documentos Relatório Laudo Receita Do médico E esse documento Aqui do SUS É preenchido Pelo seu médico Também E aí Quando eu lesei Tudo e estava Tudo certinho Eu já saí de lá Com as três caixas De enoxaparina Espero ter ajudado Se ficou alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Porque eu sei Que é muita informação Tem muita coisa Não deixa de olhar Na descrição O link Porque vai estar aqui O link Você já clica lá Tem tudo lá Do SUS Explicando E eu também Aconselharia vocês A ir na Secretaria De Saúde E tirar todas as dúvidas Lá também Porque Nada melhor Do que uma pessoa Que já trabalha com isso Que vai te falar Olha se você fizer Dessa forma Dessa forma Vai liberar rápido Pra você Então isso também É muito válido Espero ter ajudado Um beijo Até o próximo vídeo Se inscreve no meu canal Deixa um like Comenta aqui embaixo E me ajuda Gente Porque eu tô tentando Aqui ajudar vocês Então me ajudem também Beijo Até o próximo vídeo E aí Obrigado.